Quero convidar você, então, aqui você vai, a carta do apóstolo Paulo, a Filemon. Hoje nós vamos concluir essa exposição, já fizemos duas exposições e hoje nós vamos terminar fazendo aí uma terceira exposição a partir do versículo de número 17. A primeira mensagem que nós pregamos, nós falamos Filemon, um cristão de valor. A segunda nós falamos sobre o apelo pela restauração e hoje nós vamos falar da promessa, o pedido e a conclusão. A promessa, o pedido e a conclusão. Então, com o texto aberto, diz assim o texto, me acompanhe na leitura, sentados como vocês estão, diz assim, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se de alguma coisa, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também, pousada, pois espero que, pelas vossas orações, vos serei restituído. Saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar uma vez mais. Deus bendito, nós te louvamos pela bênção, pelo privilégio que nos deste nesses dias, de nos quedarmos na tua presença, reunidos como família da fé, como povo redimido pelo Senhor nosso Deus, para receber a edificação do Senhor, lendo esta carta e ouvindo a exposição da mesma. Hoje, nós queremos te engrandecer o nome, porque o Senhor nos trouxe até aqui, para fazer a conclusão desta exposição, para que pudéssemos ouvir o desfecho desta carta. Que o teu espírito, que soprou este texto, que inspirou este texto, que deu este texto para a igreja, que tem origem no Senhor, que veio do Senhor, possa animar o nosso coração, corrigir os nossos equívocos, endireitar os nossos passos, transformar a mente e o coração de cada um de nós. Nós te pedimos isso, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Essa semana, uma pessoa me procurou, e ela me dizia que ouvia a mensagem da semana passada em casa, e ela falou quão abençoador e confrontador foi para a vida dela. E eu espero que nesta noite, não sei se ela está aqui ou se está em casa, que Deus possa não somente falar o coração dela, mas o coração de todos nós que aqui estamos, e daqueles que estão ouvindo, agora, simultaneamente, e daqueles que iam de ouvir também, que sejam igualmente alcançados pela graça de Deus, por meio do texto santo. Imagina você, que o que está acontecendo aqui é alguma coisa mais ou menos parecida com o que eu vou contar. Imagina que você tem dois filhos, e esses dois filhos tiveram uma animosidade, uma desavença, e você, como pai, tomou ciência daquele acontecimento. Está certo que um filho já era mais experimentado, o outro ainda está dando os seus primeiros passos, ainda não tem tanta maturidade como o outro. Mas, enfim, existe uma animosidade, uma desavença na família. E você, como pai, você não pode deixar com que os filhos, num determinado momento, tome a iniciativa para resolver aquilo, sendo que você está vendo que aquilo está sendo postergado, está sendo adiado, empurrado com a barriga, e você não vê nenhuma ação para que isso seja resolvido. Você, como pai, tem o dever, tem a obrigação de se interpor, de colocar no meio dos dois filhos e conversar com eles e mostrar a eles, dentre outras coisas, que eles são irmãos, que eles são pertencentes à mesma família e que não é bom aquele tipo de situação. Tem que corrigir isso, tem que se perdoar e tem que conceder perdão para aquele que ofendeu. Então, Paulo, ele é esse pai, esse pai espiritual. A Filemon nasceu a partir do ministério de Paulo. Paulo conhece ele, Paulo viu este homem progredir na fé e tem ciência do crescimento deste homem e agora tem Onésimo, o escravo fujão, que além de fujão, além de desobediente, também é um sujeito que demonstrou desonestidade para com o seu senhor. Então, Paulo, tendo ciência desse acontecimento, dessa situação toda, Paulo se interpõe e assuma essa função de ser esse pacificador, esse mediador para que essa situação seja corrigida. Paulo é diligente, Paulo não deixa com que o tempo resolva isso. Às vezes, as pessoas que se ofendem ou que são ofendidas, elas ficam esperando, ah, o tempo, quem sabe o tempo se encarregue de resolver isso. O tempo não resolve isso, o que resolve isso é atitude. São ações concretas, olho no olho, e palavras precisam ser verbalizadas para que o outro escute, para que o outro entenda. Então, Paulo está sendo esse mediador, este homem que está promovendo a reconciliação desses dois irmãos em Cristo. Esses dois irmãos em Cristo. Então, hoje nós vamos ver aqui a promessa, o pedido e a conclusão. Mas, antes, me permita falar o seguinte, que essa carta, ela é considerada um clássico sobre a necessidade de restauração dos laços que foram quebrados. Ela é considerada um clássico. Muito interessante a gente observar isso, como os estudiosos pontuam essa situação. Considerada um clássico no que diz respeito a esse assunto tão nobre e que a gente, de alguma forma, a gente conhece. Laços que foram partidos, relações que foram prejudicadas. Então, é uma carta, realmente, que tem esse tom. E, além disso, ela traz um elemento que revela, ao mesmo tempo, ousadia do apóstolo Paulo, porque ele tem coragem de tratar disso, porque esse tipo de coisa não é fácil para ser tratado, não é fácil abordar alguém que está com o coração ressentido para que resolva, para que perdoe. Mas, também, ao mesmo tempo que tem ousadia, tem também ternura. Ao mesmo tempo que você encontra essa carta banhada, regada de amor, você encontra também a autoridade do apóstolo Paulo em fazer essa abordagem. Com todo amor, com todo jeito, mas sem deixar de lado esse aspecto da ousadia e essa capacidade que ele tem para convencer o seu filho, no caso Filemon, que ele possa, então, acolher essa pessoa que tinha causado essas ofensas, que tinha criado esse constrangimento e que poderia, de acordo com a lei daquele momento, com o contexto social, poderia ser severamente penalizado. Poderia, inclusive, um escravo nessa condição e com esses atos que ele praticou, ele poderia, inclusive, ser penalizado com a morte. O seu senhor poderia tomar essa decisão. Mas Paulo toma a dianteira disso assim que ele toma conhecimento e percebe a conversão genuína de Onésimo e procura tratar e resolver isso logo. Essa carta também, ela, embora não é feita a menção do Evangelho, mas nas entrelinhas a gente pode perceber que ela mostra o poder do Evangelho para transformar corações. O Evangelho é que toma pessoas que são inúteis e que faz de pessoas inúteis pessoas úteis nas mãos de Deus, para o povo de Deus, para o convívio com a igreja de Deus. O Evangelho, então, ele transforma vidas e histórias. O Evangelho, certamente, você que já experimentou o poder do Evangelho para a salvação, sabe do que eu estou falando, passou por essa transformação, não dos comportamentos, mas da mente e do coração. E o que você faz agora, o modo como você vive, pensa e age e fala, é o reflexo daquilo que aconteceu dentro de você. A obra do Espírito Santo que foi realizada dentro da sua vida, tirando o coração de pedra e colocando em você um coração de carne, um coração que agora é sensível à voz de Deus, um coração agora que tem disposição para obedecer a palavra de Deus. Então, o Evangelho faz isso. E esse Evangelho que faz isso, ele também sufoca, vence o orgulho, porque tratar dessa questão, dessa matéria que versa sobre perdão, é um negócio difícil por conta do orgulho das pessoas. Tem que se humilhar. E o Evangelho, o propósito dele é nos tornar parecidos com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus era humilde? O que você acha? Ele era humilde? Ele era humilde, ele era humilde, ele era manso. E ele nos chamou para sermos como ele. E o Espírito dele está trabalhando em nós para que sejamos conformados à imagem dele. Então, o Evangelho transforma. O Evangelho transforma. Hoje nós vamos ver, nestes versos, o verso 17 a 25, nós vamos concluir essa exposição de Filemón, destacando aqui a promessa, o pedido e também a conclusão. A promessa, o pedido e a conclusão. Preste atenção nesse raciocínio daquilo que Paulo tinha feito, que nós chamamos de apelo, que isso aqui ainda é uma consequência do apelo de Paulo, que nós chamamos a semana passada, o apelo pela restauração. Note que no versículo de número 16, Paulo vai dizer assim, que é para Filemón receber Onésimo, aliás, o finalzinho do versículo 15 diz assim, a fim de que o recebas para sempre. Um sujeito que tinha fugido, que circunstancialmente ficou fora do radar do seu Senhor, agora ele está falando assim, olha, eu estou mandando ele de volta, estou mandando ele de volta para estar com você, e o propósito é que você o receba para sempre, não circunstancialmente, não por um momento, por alguns anos, mas para sempre, enquanto vocês tiverem vida, que ele viva deleitosamente no contexto da sua família e da irmandade, da igreja. E você vai ver que no versículo 16 diz assim, não como escravo, receba para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Então é uma mudança radical de uma posição relacional de Senhor e escravo, e agora ele é guindado, e Paulo quer fazer com que Filemón entenda que o fato dele ser de Onésimo ter sido alcançado pelo Evangelho tal como Filemón foi, coloca ele no mesmo patamar de status. Então, receba-o para sempre, não como escravo, mas como irmão caríssimo, como parte da família da fé. E aí quando você chega no versículo 17, ele volta a usar o verbo receber. Ele diz assim, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. É interessante, porque a relação que Paulo tem com ele de longas datas, e da estima que ele sabe que Filemón tem por ele, Paulo vai dizer, olha, recebe a Onésimo como se fosse a mim mesmo. É uma coisa bastante forte, bastante tocante para aquele moço que haveria de acolher e de perdoar e de reatar os laços que foram quebrados. E receber aqui, irmãos, receber aqui é mais do que acolher naquela antiga relação do passado, como eu já disse, senhor e escravo. É mais do que isso. Era receber como parte da família. Receber como parte da família. Isso é um salto, assim, extraordinário. De alguém que está voltando, de alguém que promoveu ofensas, de alguém que foi desonesto, de alguém que fez o que não devia fazer, e o que se fez poderia ter gerado um sentimento de vingança, de rancor. Essas coisas que vocês sabem muito bem como se processa na alma de gente pecadora como nós. Mas aí Paulo vai mostrar que esse receber é mais do que isso. É mais do que tê-lo novamente como alguém que vai vir para executar as tarefas e as suas obrigações naquele contexto doméstico. Não é mais do que isso. É como parte da família. É como alguém que vai estar no seio da família. No seio da família. Irmãos, isso com as devidas ressalvas, porque aqui tem a ver com relacionamentos que foram adoecidos. Mas esse aspecto do acolher gente que o Evangelho vai alcançando, que o Espírito Santo vai catando aqui e ali e acolá, essas pessoas que são enxertadas no corpo de Cristo, deveriam ser recebidas por nós com esse entendimento, como parte da família. A gente deveria olhar para a igreja como extensão da nossa família. Nós temos o núcleo menor. Eu tenho lá a minha esposa, a minha filha e dois filhos. Uma família com cinco membros. Mas eu olho para a igreja como a extensão da minha família. Com pessoas completamente diferentes de mim, da minha história, da minha experiência. E com um currículo complicado, tanto quanto o meu. Mas o Evangelho resolveu me atrair, resolveu me acolher. E, portanto, essa perspectiva deveria dar um norte para as nossas ações, no acolhimento, na recepção de pessoas que o Evangelho vai alcançando e transformando. Nós não deveríamos ficar desconfiados com pessoas que foram atraídas pelo Evangelho. Nós devemos receber como parte da família e inseri-la no contexto da família da fé com todo amor, com toda a compreensão da manifestação daquele mesmo poder que nos alcançou, com aquele mesmo amor com o qual nós fomos amados e contemplados com graça e com misericórdia. Eu queria recomendar a você para que você mudasse a sua perspectiva no acolhimento de gente. Para que você passasse a receber as pessoas não com base no suposto status que ela tem. Ah, se ela tem aquilo que eu tenho, se ela tem o mesmo nível de conversa que eu tenho, de conhecimento que eu tenho, da política, da teologia, disso, daquilo outro. Não, não é assim que funciona. Não é assim. Onésimo é um escravo e que causou coisas que fizeram com que a relação desse escravo com o seu senhor ficasse bastante prejudicada. E às vezes nós nem temos essas pendências com os outros, mas por conta de uma série de coisas que nós construímos dentro do nosso coração enquanto preconceito, nós não franqueamos o nosso coração para receber as pessoas. Temos que superar isso. Temos que entender esse conceito de família. Eu já disse para alguns, e vocês certamente já ouviram, que a Bíblia utiliza muitas figuras para descrever a igreja de Deus. E cada uma mais rica dentro do contexto em que Paulo estava escrevendo, trazendo explicação e fazendo as conexões com aquilo que ele queria ensinar. E às vezes, por conta da questão cultural, a gente nem compreende muito bem aquelas figuras se não tiver uma pessoa que tem conhecimento, que foi atrás de material, para tentar entender aquilo. Mas há um conceito que você entende, família. Você pode não saber explicar o que é família filosoficamente e ficar embaraçado, mas você sabe o que é uma família. Sabe por quê? Você nasceu numa família. Pode ser que não seja uma família perfeita. Pode ser que não seja uma família rica. Mas você sabe o que é uma família. E aqueles que já casaram sabem porque, além de nascer numa família, já construíram ou estão construindo uma família. Então a gente sabe o que é família. E é isso que Paulo está advogando. É isso que Paulo está trabalhando. E ao desenrolar essa conversa, em que vai persuadindo a mente e o coração, convencendo ele de que essa é a decisão a se tomar, de acolhimento, Paulo está usando essa ideia de família. Esquece essa relação do passado. Apague isso. Porque se você ficar pensando e apegado às coisas que aconteceram, você não vai conseguir avançar. E talvez o testemunho do evangelho fique prejudicado por conta da dureza. Então, mude isso. Não importa o que a sociedade vai dizer. Mas o evangelho, a igreja, não está debaixo do crivo do juízo da sociedade. Pelo contrário, o evangelho está acima da cultura, do que a sociedade pensa e diz. Então Paulo está trabalhando isso. E aqui Paulo, na sua argumentação, Paulo estabelece como base da sua conversa, por meio desse escrito, o conceito amor e o conceito relacionamento. Ele vai como que costurando, amarrando esse conceito amor e o conceito relacionamento, o relacionamento dele com Filemon. Para que ele pudesse, então, a partir do apelo que ele já havia feito, e vem agora com essa ênfase final para concluir a carta e fazer com que o seu filho na fé tome a decisão correta, a decisão que vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele avança agora, portanto, nessa conversa a partir do versículo 18, trazendo a ideia, no versículo 18 mesmo, é isso mesmo, quando ele fala assim, lança tudo em minha conta. Lança tudo em minha conta. Ele vai agora avançar com um conceito legal de transação. de transação, que traz a ideia, de certo modo, da doutrina da imputação, que depois, se eu não me esquecer, eu quero trabalhar, porque é muito importante isso aqui. Então, nas entrelinhas está essa ideia de transação. Coloca tudo na minha conta. Coloca tudo na minha conta. Eu te pagarei. Essa é uma ideia, então, daquilo que na história foi construído na teologia cristã, é uma das doutrinas mais importantes, diga-lhe-se de passagem, a doutrina da imputação. E com isso, Paulo está assumindo o que aqui? A posição de fiador. Eu estou sendo fiador de Onésimo. Paulo conhece a lei da reparação. A lei da reparação, o escravo que tinha feito aquela situação. E depois que tivesse recebido a acolhida de alguém, então, ele provocou danos ao seu senhor, porque deixou de trabalhar durante um tempo. Qual o tempo? Nós não sabemos precisar qual o tempo que ele fugiu e que ficou fora, lá na cidade de Roma, onde ele conheceu Paulo na prisão domiciliar, muito provavelmente. Mas a questão é, ele causou prejuízo. Além de causar prejuízo por não prestar serviço mais ao seu senhor por um bom tempo, ele passou a mão em objetos e coisas de valor do seu senhor e fugiu, foi embora. Então, Paulo conhece essa ideia, essa lei da reparação. Tem que ser reparado isso. Esse mal feito, essa dívida, ela tem que ser paga. O que Paulo, então, está trazendo aqui para ele, e fazendo essa promessa, Paulo está trazendo o seguinte, ó. Se prejuízo foi causado, pode deixar que vou saudar a dívida toda de Onésimo. Você é meu filho, Filemon, e ficou na dívida, ficou no prejuízo. Mas Onésimo também é meu filho. Eu gerei ele em algemas, na prisão. Então, é legal que você reivindique que a dívida seja saudada, que o prejuízo seja sanado, seja resolvido. Mas também ele é meu filho, então eu me coloco como um fiador. Eu estou disposto a quitar a dívida do meu filho rebelde, que fez o que não se devia fazer. Paulo, então, é um mediador. É alguém que se interpõe entre esses dois homens, como mediador para restaurar os laços que foram prejudicados. O que Paulo está fazendo é se colocando, então, ali, entre o ofensor e o ofendido. Deixe-me eu perguntar uma coisa para você. Quando você tem ciência de pessoas que você conhece, da família, família de sangue biológica, da família da fé, e você tem ciência que há ofensas, você é alguém que assume a posição de pacificador, de alguém que vai cooperar para que o perdão seja dado, o perdão seja pedido, as coisas sejam restabelecidas, para que haja saúde espiritual no convívio, ou você é alguém que vai jogando gotículas de gasolina, como que semeando a semente do maligno para deixar mais animosidade ainda, mais desavença. Você tem assumido, você conhece pessoas, e quando você tem ciência, como é que você faz? Você é uma pessoa que avança com a maledicência, ao invés de estabelecer, de aparar as arestas, de apaziguar as pessoas, como é que você age? Tem gente, irmãos, que é filho do maligno, parece que está na igreja, mas ele não ajuda. Ele toma ciência de que há uma desavença, uma discordância entre o irmão e outro, e ao invés dele se interpor, dele antecipar aquela tragédia, ele não faz. Ele vai com o fogo na mão e com a gasolina na outra, isso é uma tragédia, não é assim que se faz. Paulo é um mediador. Paulo tem ciência do que está acontecendo, e ao tomar ciência, Paulo age pastoralmente, como um pai que precisa cuidar do coração dos seus filhos. O ofensor, aqui, a ideia é a seguinte, o ofensor deve, mas não tem com o que pagar. Ele deve, mas não tem com o que pagar. O prejuízo já foi provocado. E o ofendido tem todo o direito legal de receber. A ideia é essa. Um ofendeu, deve pagar, é legal que ele pague, mas ele não tem com o que pagar. Um ofendido é legal reivindicar isso. E aí Paulo assume essa posição e diz, eu vou pagar o que Onésimo não pode pagar. Vou pagar porque você, Filemon, tem o direito de receber. É justo que você receba. Então coloque na minha conta. Coloque tudo na minha conta e eu te pagarei. Pode deixar. E eu vou saudar essa dívida. E Paulo está fazendo uma promessa. Eu vou pagar. Pode contar comigo, você me conhece. O que Paulo faz aqui e coloca-se nessa posição é porque podia, podia, muito provavelmente, existir no coração de Filemon um sentimento de queixa. Como que agora você me envia essa pessoa? Há uma dívida. Eu tive prejuízo com a ausência dele. Não só prejuízo com a ausência dele. Eu tive prejuízo porque ele lançou mão naquilo que não era dele, que era de minha propriedade exclusiva. Então há um prejuízo duplo. Então Paulo, o que ele faz? Ele antecipa isso. Antecipa isso fazendo a promessa. Uma coisa bonita de se ver no apóstolo Paulo, nessa carta aqui, é que Paulo, note que Paulo, ele mantém uma descrição ao tratar dessa questão. Você vê que Paulo trata da situação, mas Paulo não abre o leque do que tem acontecido de fato e de verdade. Porque o que precisa saber é as duas partes. E elas estão cientes do que está acontecendo. E elas estão cientes do movimento que Paulo está fazendo. Descrição. Quando você vai tentar ajudar alguém a reparar essas questões de laços que foram estremecidas, você não tem que sair tocando trombeta. Pegar o mecafone e ficar noticiando na comunidade que esse fez isso com aquilo e que você agora está sendo bambambanda para resolver, para encontrar a solução. Não. Paulo, mantém descrição, porque o negócio é entre eles. Olha só que coisa bonita. Descrição. Descrição. Paulo não quer chamar a atenção da comunidade para o fato em si. Então ele trata da questão e ambos sabem qual é a situação, a pendência a ser resolvida aqui nessa questão. E aqui, então, voltando para aquilo que eu havia mencionado, a gente vai avançando então para tratar dessa questão da doutrina da imputação. A ideia aqui é essa ideia então de transição naquilo que Paulo observa que existe a pendência e que é justo que aquele que foi, que sofreu o dano, seja reparado. E Paulo, então, apresenta essa ideia de transação. E aqui, Paulo está dizendo assim, eu assumo a dívida do outro. E para fazer isso, o que Paulo está trazendo aqui é uma espécie de contrato formal. bota na minha conta e eu te pagarei. Essa ideia é a ideia de um contrato formal, de uma coisa muito séria que não pode deixar de ser cumprida. É como se fosse uma espécie de uma promissória assinada que tem valor. Hoje, eu acredito que poucas pessoas usam esse instrumento, mas eu me lembro que quando eu pequeno lá na roça, não lá em Barbacena, mas lá em Barra de São Francisco, então se utilizava muito isso. Inclusive, os meus conterrâneos homens costumavam dizer o seguinte, que o fio do cabelo do bigode para o outro tinha valor, esse compromisso, essa honra. Esse homem que não deixava de cumprir com seus deveres. Mas Paulo está trazendo essa ideia de algo mais formal, algo como se fosse jurídico. É uma certidão de dívida carimbada e eu me comprometo em pagar. Eu estou aqui fazendo uma promessa, Filemon, de pagar a dívida de Onésimo. O que vemos aqui, então, é essa ideia da doutrina que brota aqui nas entrelinhas, nesse texto de modo particular. Doutrina da imputação. O que seria isso, então, a doutrina da imputação? A doutrina da imputação, imputar significa depositar na conta do outro. Deposita na minha conta. Deposita na minha conta. Agora, se Paulo, que não tinha nada a ver com a situação, ele é pai espiritual, ele gerou esses dois homens por meio da pregação do Evangelho, ele está trazendo essa ideia, eu quero te lembrar que houve uma transição muito maior do que essa das relações interpessoais. que é a imputação de Cristo, que tem seus dois aspectos. Os nossos pecados, todos os nossos pecados, quando Cristo foi para o madeiro, quando Cristo foi o nosso substituto, quando Ele assumiu o nosso lugar e Ele ficou suspenso entre os céus e a terra, os nossos pecados foram transferidos, imputados, colocados na conta de Cristo, do Cordeiro de Deus. O justo morreu pelo injusto. Em contrapartida, a justiça de Cristo foi depositada na nossa conta. Imputação. O nosso saldo era devedor. Terminantemente devedor. Nós não tínhamos como. Não tínhamos justiça em nós, mérito nenhum. Nada que pudéssemos fazer, ou que viessemos a fazer, poderia satisfazer a Deus. Aí o que Cristo faz? Ele imputa a sua justiça, transfere a sua justiça para a nossa conta. É essa mesma ideia que Paulo está trabalhando aqui, nessa relação interpessoal, de gente com gente. E lá não. Lá, Cristo se interpôs entre nós e Deus. Entre os pecadores e o Deus Santo. E para que pudéssemos ter uma relação, para que a relação fosse restabelecida com Deus, Cristo se entregou. E daí, quando Deus te olha, quando Deus te vê, Ele vê em você a justiça do seu filho. É por isso que você não é fulminado. É por isso que você é declarado justo, justificado, isto é, perdoado por conta dos méritos de Cristo, por conta da justiça de Cristo. Os seus pecados transferidos para Ele, e a justiça dEle transferida para você. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. O que a gente nota aqui, embora Paulo não esteja usando o conceito do Evangelho, Paulo está aplicando o Evangelho o tempo todo nas relações interpessoais. Porque a gente pensa, tantas vezes, que o Evangelho é o seguinte, o Evangelho resolve a minha questão quanto ao passado, a minha relação com Deus. E uma vez que resolve a minha questão quanto ao passado, Ele me dá, Ele carimba o meu passaporte quanto ao futuro. Então, estou perdoado, não tenho mais pendência com Deus, meus pecados foram perdoados, e uma vez que eu estou perdoado, eu dou esse salto para o futuro. Só que aí a gente se esquece da aplicação do Evangelho na vida, nos nossos relacionamentos, das implicações dEle, como Ele repara, como Ele nos santifica, como Ele corrige o nosso modo de olhar, de ver a vida, de se relacionar com os outros. O Evangelho tem aplicação. Aqui no meio não fica, não pode ficar um vácuo. Boa parte dos nossos relacionamentos mal resolvidos, na relação de marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, é porque o Evangelho não está encontrando aplicabilidade. Você não entendeu o valor do Evangelho para a relação. Paulo não está pregando o Evangelho, mas está aplicando o Evangelho. Um crente que tinha sido alcançado pelo Evangelho, compreende essa linguagem utilizada por Paulo. Diante disso, você vai insistir em manter os seus relacionamentos adoecidos? Você vai insistir em postergar aquilo que você já devia ter resolvido há muito tempo? Resolva isso. Entenda o que Cristo fez para você, para que você pudesse voltar a se relacionar com Deus, e entenda a implicação disso nos seus relacionamentos. Isso é um testemunho poderoso para aqueles que nos veem, para aqueles que estão nos assistindo, para aquele que, embora não leem as Escrituras, nos leem, leem o nosso testemunho, nossa vida. Paulo, então, está fazendo uma promessa. E nessa ideia de imputação, veja que Paulo, Paulo, como o gente que era, de carne e osso, e pecador salvo pela graça, tanto quanto nós, e nós como ele, Paulo faz promessa quanto ao futuro. Só que no caso da nossa imputação relacionada a Cristo, já aconteceu. Já aconteceu. Dê uma glória a Deus, irmão. Já aconteceu. Os seus pecados já foram transferidos para ele. Lá na cruz, lá no Gógota, lá na cruz, onde ele gritou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aquela hora ali, os nossos pecados estavam sendo transferidos para ele. E ele, então, bebe o cálice da ira de Deus, experimenta o justo juiz do Deus Santo, do Deus Eterno. Ele está no seu lugar, no meu lugar, desamparado por Deus. Em consequência disso, também, há essa contrapartida da justiça do Filho de Deus, do Santo de Deus, daquele que se encarnou, o Deus encarnado, sendo transferido também para a nossa conta. Imputação. Promessa. Paulo faz uma promessa, considerando essas coisas. O pedido. Veja que o pedido vai do versículo 20 até o versículo de número 22. Diz assim, Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também, pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. A promessa, o pedido. Aqui nós temos o pedido. E o pedido de Paulo, ele tem algumas coisas interessantes sobre o cuidado. O cuidado. É interessante isso, porque Paulo, o desbravador, o apóstolo, o pregador, o plantador de igreja, aquele homem cheio de Deus, poderoso nas mãos de Deus, como instrumento de Deus, ele é gente. E gente precisa ser cuidada. Gente precisa ser cuidada. Por mais bem-sucedido que uma pessoa seja no ministério, por mais reconhecimento que ela tem, ela não deixou de ser gente. Ela não é um superman. Ela não é um ex-man, um Wolverine. Ela é gente. Gente igual você. Às vezes, a gente tem uma visão bastante distorcida na igreja, que a gente olha para a nossa liderança, e a gente pensa que a nossa liderança é alguém que anda a pelo menos cinco palmos acima do chão, levitando. E quando você descobre que ela é igual a você, você fica meio decepcionado, porque você projetou nela essa ideia do super-herói. Claro que existe obrigação e responsabilidade maior sobre os líderes. Isso é fato. Mas não. Ele é gente que precisa ser cuidada. Quem é que cuida de gente que cuida de gente? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que no Brasil afora tem muitos líderes adoecidos porque eles cuidam de gente, mas quase sempre gente não cuida dele. Há muita cobrança, há muita responsabilidade, há muito fardo, há muito sofrimento, o caminho espioso, um tantão de coisas, mas ninguém se lembra que ali, na liderança da igreja, está alguém que chora, alguém que fica triste, alguém que fica doente, alguém que tem as suas perdas também. semelhante aos outros. Alguém que num dia está no aniversário de 15 anos de uma menina, e de repente está num sepultamento, não é, Brenta? Vai no hospital, vê o nascimento de uma criança que chegou, e há festa no meio da família, da família da fé, que celebra, mas no dia seguinte, ou no mesmo dia, quase que simultaneamente, tem que ir lá para o campo da esperança. Então Paulo é alguém que está encorajando, trabalhando, mas ele revela também a sua humanidade. Faz o seu pedido, e esse pedido tem a ver com cuidado, porque os obreiros de Deus também são pessoas de carne e osso. São pessoas que ficam tristes, que ficam alegres, são pessoas que riem e que choram. São pessoas que têm fome e têm sede. Pessoas que sentem cansaço. Pessoas que têm necessidades emocionais, espirituais, materiais. É esse tipo de homem que é usado por Deus, porque Deus usa vaso de barro. Deus usa gente para edificar gente, para promover a expansão do reino e a edificação da igreja. Deus usa gente, mas gente que vai nos seus relacionamentos cuidando uma das outras. E às vezes pode ser você que precisa do cuidado, mas pode ser que amanhã seja eu que preciso do seu cuidado, que preciso do seu abraço, que preciso da sua mensagem do WhatsApp, do WhatsApp, que preciso de uma ligação sua, que preciso receber uma mensagem sua. Cuidado! E Paulo não deixa de falar isso. E aqui tem dois lados do cuidado. Tem o cuidado espiritual que você vê aí no versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. E Paulo está preso. Olha o que ele diz. Reanima-me o coração. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, acolher o pedido que eu estou fazendo a você, Filemon, sem que haja imposição, sem que venha com a força da lei, muito embora eu pudesse agir assim, mas eu quero que você faça de livre vontade como uma demonstração do amor que você tem, que já é revelado nessa igreja. Eu quero que seja desse jeito. e se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai reanimar o meu coração. Paulo é prisioneiro, o velho apóstolo está preso. E esse tipo de atitude, esse tipo de ação, promoveria no coração do Paulo encorajamento. Encorajamento, olha, isso vai me fazer bem. Isso não será bom apenas para Onésimo e você. Isso vai fazer bem para mim, sabe por quê? Eu sou o pai de vocês e que pai quer ver os filhos em animosidade? Hein? Qual pai que quer ver os seus filhos em desavença permanente? Cuidado espiritual. O velho apóstolo está dizendo, eu preciso de cuidado e você fazendo isso, você acolhendo o meu pedido, você estará fazendo um serviço ao reino de Deus. O cuidado material. Veja que no versículo de número 22, ele diz assim, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada. Então, o aspecto também material. Paulo fala assim, olha, Paulo tem expectativa, Paulo está com o coração dominado pela expectativa em razão do que a igreja está orando e que ele, a qualquer momento, vai ser livre. Vai estar em liberdade. E Paulo fala assim, olha, prepara para mim pousada. Eu quero estar aí. Eu quero ser hospedado por ti. eu quero dormir na cama que será preparada e eu sei que você pode e sei que você tem esse coração generoso. Eu quero o edredom, eu quero o travesseiro que você vai disponibilizar. Mas eu quero receber aí essa acolhida que demonstra não apenas as portas da casa abertas, mas a porta do seu coração que vai me acolher. Eu quero isso, eu preciso disso. Prepara para mim pousada. E Paulo sabe que Filemon é um sujeito generoso. Sabe por quê? Ele hospeda na casa dele a igreja, a igreja se reúne na casa dele. Ele é um homem generoso. E eu pergunto a você na pista de mão dupla, você tem necessidades? Quais são as suas necessidades? Você tem coragem de falar para o outro das suas necessidades? Ou você é tão orgulhoso que você acha que falar para o outro da sua necessidade é algo que vai te levar à exposição? Paulo não tem essa capa medo da exposição? Faz isso porque vai animar meu coração. Eu aguardo ser acolhido por você. O outro lado é o seguinte, você é uma pessoa generosa? Quando você descobre que o outro tem necessidade, você se empenha para cuidar do outro? Ou você só tem no seu dicionário o pronome possessivo? meu, 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 é meu, é meu. Ou você tem disposição para ampliar isso e falar é nosso, é nosso. Deus me deu, está sobre a minha administração, a minha mordomia, mas o que eu tenho também pode ser seu. Irmãos, a igreja, eu costumo falar com o Luciano e o Robson nas nossas reuniões, aqui e ali, acolá, que a igreja tem a mensagem mais estupenda, mais linda do ponto de vista do discurso, da mensagem, graça, pensa comigo, graça, amor, perdão, reconciliação, generosidade, bondade, isso é uma coisa bastante peculiar do cristianismo histórico. Antigo, Novo Testamento, isso está o tempo todo, são virtudes cristãs. Mas, às vezes, quando a gente tem oportunidade concreta de manifestar isso, a gente não manifesta. A gente vira uma espécie de cristão platônico, com as ideias no mundo de cima, bem distante, bonitas, mas não acessíveis, não se materializa. Sabe o que o mundo está esperando? O mundo espera alguma coisa assim, no sentido de que o nosso discurso tenha coerência com a nossa prática. São Paulo fala de necessidades e abre o coração para falar dessas necessidades. e ainda sobre essa ideia do pedido, voltando para o versículo de número 21, nós temos aqui o que Paulo vai mostrar, o seguinte, para Paulo, Paulo tem convicção que o pedido vai ser obedecido. Paulo tem convicção, ele fala assim, certo como estou da tua obediência. Paulo não tem dúvida. Paulo sabe para quem ele está escrevendo, ele conhece a índole desse homem, ele conhece o valor desse homem, ele sabe o comprometimento. Paulo diz, eu não tenho dúvida, eu tenho convicção, estou certo de que você vai acolher esse pedido, você vai obedecer. A doutrina da obediência, a doutrina da obediência é aquele aspecto que mostra que quando você obedece a autoridade e toda autoridade é constituída por Deus, quando você obedece nessa esfera aqui terrena, em suma, a sua obediência está sendo dirigida a Deus e glorifica o nome de Deus. Você entendeu, você compreendeu qual é o espírito do evangelho, a ética do evangelho? O homem de Deus faz o pedido e o servo de Deus, o outro servo de Deus está recebendo o pedido do homem de Deus, quando acata o pedido está com isso dando sinalização de uma fé autêntica que se concretiza por meio da obediência. Obediência é uma maneira de concretizar a sua profissão de fé. Então ele está dizendo, olha, com base na fé que eu vejo que floresceu em Filemón, eu não tenho dúvida de que ele vai obedecer o meu pedido, ele vai acolher. Em segundo lugar, Paulo creca e o pedido será acolhido para além do previsto. Olha o que Paulo diz aí, olha, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Superação. Você sabe quando a pessoa tem uma expectativa de que uma coisa seja realizada? Paulo fala assim, eu sei que vai ser realizada e tem uma, eu sei que vai além, irá além. Será algo estupendo, você vai fazer mais Filemón, eu sei que você vai fazer mais, eu estou certo disso. Ele não irá fazer apenas o que está sendo pedido, ele irá um pouco além, porque o que ele recebeu é grandioso demais para ficar na inércia e ficar apenas no básico. Quem recebeu abundantemente pode ir um pouco mais, pode fazer um pouco mais. Você irá além. Paulo crê também na participação da igreja no que diz respeito à intercessão. Paulo fala, olha, eu estou aqui pois eu espero que por vossas orações vos serei restituído. Deus, ele pode fazer tudo sem que haja participação de ninguém. Mas Deus escolheu agir na história tantas vezes, não é que a oração persuade Deus, não é que a oração muda Deus, mas Deus deu à igreja um bem precioso que é a oração para sermos participantes com ele de acontecimentos. Você ora, Deus escuta e Deus age. Paulo fala assim, olha, a minha expectativa está em alta porque eu sei que vocês estão orando para que eu me veja livre, para que eu saia da cadeia. A importância da oração. e o cristão que sabe que igreja ora e ora juntamente com a igreja, o cristão deve dar importância, valor à vida de oração, à vida de oração individual e comunitária. Sabe por quê? Porque o cristão com base nas interseções ele espera por dias melhores, ele espera por oportunidades melhores, ele espera por intervenções de Deus. Paulo está dizendo, olha, eu estou aguardando isso da parte de Deus. E aí Paulo conclui versículos 23 e 25. Então nós vimos a promessa, o pedido e agora a conclusão. Saúdam-te epafras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Eu acho tão bonito porque Paulo faz questão de mencionar aqueles que caminham com ele, que cooperam com ele. Paulo não se esquece, Paulo sabe do valor dessas pessoas. Ele faz questão de mencionar os seus parceiros, os seus companheiros de expansão de reino, de edificação da igreja. Por exemplo, esse primeiro que ele menciona aqui é epafras, quando você lê a carta de Colossenses você vai ver que este homem ele instruiu a igreja de Colossos e agora ele está preso. Ele instruiu, mas lá na cadeia sabe o que ele está fazendo? Ele está orando intercedendo, está lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, aos Colossenses. Ele é um sujeito engajado, ele instrui, ele ora, ele se importa com a vida das pessoas. Marcos é um outro personagem muito interessante como que Paulo passa a fazer menção dele nas suas cartas, porque no passado Marcos tinha sido uma verdadeira frustração para Paulo, ele recuou, Paulo inclusive ficou chateado e Marcos inclusive foi instrumento de discussão entre Paulo e Barnabé que fez com que eles inclusive separassem. Barnabé seguiu por uma direção, Paulo por outra por conta de Marcos, mas Paulo sabe recomeçar os relacionamentos e agora ele menciona Marcos, o Marcos que escreveu o Evangelho. Olha só como é que Paulo tem o coração bem resolvido, quando ele tem de dizer, quando ele discorda, ele discorda, mas o passado das pessoas não é empecilho para voltar a se relacionar e reconhecer o valor do outro Paulo reconhece. Desses aqui, além de Aristarco, que também era um personagem muito importante, lá de Tessalônica, ele, que também deu uma contribuição, você tem demos que mais adiante, depois infelizmente Paulo vai dizer que ele ficou enamorado pelo mundo, porque isso pode acontecer também, mas aqui está sendo feita a menção e Lucas, todos nós sabemos das viagens missionárias de Paulo, Lucas estava ali registrando em loco, caminhando, aquele final de Aço dos Apóstolos, Lucas está na embarcação, os pronomes são sempre usados como ele estando ali presente, presenciando tudo aquilo, ele é um companheiro, é um homem que cuida de Paulo e Paulo faz questão de mencionar, você reconhece as pessoas que cooperam para o seu crescimento, pessoas que estão ali com você, ombriando com você, ajudando você, você reconhece isso, Paulo é este homem que não deixava as pessoas esquecidas, ele sabe da importância de gente na sua companhia e por fim, termina aqui, falando da graça, ele começa na sua saudação falando de graça e termina falando de graça, sabe por quê? Porque a gente precisa de graça do começo ao fim, a gente precisa da graça e somos alcançados pela graça, a vida se processa, nós somos assistidos pela graça e ao fim, nós precisamos da graça o tempo todo e isso acalenta o nosso coração. e eu termino, eu termino, citando uma parábola que fala de dois comerciantes, dois comerciantes, dois comerciantes e eles viajavam juntos, eram amigos, vendiam, compravam e faziam diversas viagens, comiam juntos, um relacionamento bastante estreito, um dia eles deram a pausa na beira de um rio, na beira de um rio e ali naquela beira do rio, um deles escorregou e caiu dentro do rio, numa correnteza, o rio estava cheio e o seu amigo vendo aquilo lançou-se naquelas correntezas furiosas, volumosas e fez todo esforço e sacrifício e depois de muita tentativa e de muito esforço conseguiu tirar o seu amigo e o seu amigo que fora salvo pediu o seu empregado para escrever numa pedra, para lapidar numa pedra, deixar como memorial, aqui fulano de tal, correndo risco de morte, salvou a minha vida. Foram a viagem, realizaram as suas vendas e voltaram e chegaram no mesmo lugar e desta feita, numa conversa, eles tiveram a desavença e o que tinha salvado que caiu no rio deu uma bofetada naquele que fora salvo quando eles iam e o que tomou a bofetada escreveu com uma vara na areia aqui, aqui por motivos fúteis o meu amigo me esbofeteou e o servo que havia esculpido na pedra como memorial aquele aspecto que versava sobre aquela ação tão nobre ficou curioso e falou assim mas patrão por que você escreveu na pedra quando ele salvou e agora que ele esbofeteou você está escrevendo na areia ele falou assim porque as ofensas precisam ser apagadas porque o perdão precisa ser dado memorial é só daquilo que enaltece daquilo que é virtuoso aquilo que depõe aquilo que atrapalha tem que ser apagado pelas águas tem que ser levado para distante de nós aquilo para que o nosso coração fique livre para relacionar que o evangelho te dê essa consciência de que você é de Cristo de que uma grande transação foi feita que foi imputada na sua conta a justiça e os seus pecados foram transferidos por Cristo e que isso te dê condição para que você perdoe aqueles que você tem que perdoar e que te dê condição para que você tenha coragem de pedir perdão àqueles que você ofendeu é melhor assim e é assim que Deus quer que nos relacionemos que Deus te abençoe que Deus te enche o teu coração de alegria e que você seja um pacificador um mediador de relacionamentos prejudicados com a graça de Deus para que pessoas sejam saudáveis e possam experimentar cura relacionais e reatamento de relacionamentos que foram partidos em um nome do Senhor Jesus eu quero convidar você a ficar em pé quero orar com você Deus bendito eu quero te louvar engrandecer o Senhor pela saúde que o Senhor Deus me deu nesses dias para iniciar essa exposição dessa carta e concluir te louvar pela presença dos meus irmãos tanto presencialmente como aqueles que que tem acessado o canal da IPG2 para ouvir a sã doutrina a palavra do Senhor nosso Deus e que esta palavra Senhor possa produzir frutos nos nossos corações nos nossos relacionamentos que não seja uma mensagem apenas para informar mas uma mensagem para informar e transformar o nosso coração e endireitar os nossos passos abençoe os meus irmãos ajude-nos a experimentar relacionamentos saudáveis relacionamentos endireitados consertados curados pelo Senhor nosso Deus e nos dê a benção Senhor nosso Deus de quando for preciso sermos humildes e tivermos que humilhar para que o outro nos perdoe que assim procedamos mas quando também tivermos que perdoar sejamos lembrados do grande perdão que o Senhor nos deu e que nos motiva a perdoar aqueles que nos ofendem é a nossa oração em um nome precioso de Jesus nosso Senhor e que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo sejam com todos nós e com toda a igreja de Deus espalhada por toda a terra agora e sempre amém 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 se assente